Olá, meu nome é Tiago. Olá, meu nome é Carneiro da Cunha, eu moro no Rio de Janeiro, o meu trabalho já teve várias fases assim, eu comecei com ilustração, história em quadrinhos na adolescência, depois trabalhei com teatro e ópera e performance, quando eu voltei para o Brasil, depois da pós-graduação em artes plásticas é que comecei a expor regularmente e aí comecei um trabalho com objetos, primeiro com esculturas, de papel, depois em resina e depois em cerâmica e agora estou pintando, faço pinturas a óleo, então eu mudei muito de técnicas ao longo desses anos, mas sinto que tenho vários interesses que permeiam aí e continuam e no fundo é tudo uma desculpa para eu continuar interessado e trabalhando. Eu me posiciono como alguém bem brasileiro na perspectiva meio caótica de que acho que todo brasileiro tem, de ver os absurdos que pode chegar à sociedade contemporânea, então acho que é um pouco menos utópica, quem sabe, menos idealista do que a perspectiva europeia e americana, que é muito... tem um lado que ela é bastante confiante na civilização, né? A civilização não falha muito lá no primeiro mundo e aqui a gente vê as muitas falhas, né? O meu processo, ele varia um pouco, eu gosto muito de improvisar, eu gosto de não saber o que eu vou fazer, apesar de eu fazer muitas vezes coisas parecidas ou a mesma coisa, ou trabalhar sobre o mesmo tema. Eu gosto de não saber qual vai ser a abordagem dessa vez, no sentido de como começar o desenho ou como aplicar a tinta, mas eu vou deixando a coisa ser intuitiva, assim. Então acho que eu acabo tendo poucas ideias, a priori, assim, eu acho que eu tenho desejos. E quando se concretiza mesmo, quando tem aquele... aquela... né? Quando você consegue materializar aquilo, já é outra coisa, já não é a ideia inicial. A ideia inicial foi uma inspiração, mas quando aquilo se materializa é muito além. Acho que é além da ideia também. Além da ideia, além da execução, vira uma coisa que você conseguiu mesmo, uma mágica mesmo. A ideia inicial foi uma inspiração, mas quando você conseguiu mesmo, uma coisa que você conseguiu mesmo,